E aí gurizada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom pessoal, trazendo aqui o retorno um pouco da mineração na pool da FlexPool, né? O pessoal pediu bastante aí pra minerar nela, eu tava utilizando a Ethermine, migrei pra Binance, achei que na Binance o rendimento acabou caindo um pouquinho, né? Não só pelo Ping, mas aparentemente o rendimento não foi tão bom que nem a Ethermine. E agora eu tô testando essa FlexPool, né? Que é uma pool que tem server brasileira, inclusive. Então o Ping, ele se torna um pouco mais baixo, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu rendimento, exatamente fechando 24 horas, um dia, hoje, agora, nesse exato momento, tá? Então olha aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui pra atualizar. Então o que que aconteceu, ó? Eu comecei a minerar nela, basicamente eram umas 8h50 mais ou menos, né? 8h50. E aqui está todo o desenvolvimento da mineração, fechando exatamente um dia atrás. Eu mantive aqui o payout de 0.2, tá? Ethereum, e mantive o pool donation aqui de 1%. Nessas 24 horas, ela me rentabilizou aqui 0,01 2471 ETH, que dá cerca aí de 18,65 DOLs, né? Nas 24 horas também, o que que aconteceu? Eu tive 5.810 shares válidos, que isso equivale, basicamente, a 98,54% dos blocos que eu encontrei, tá? E tive 86 STL shares, que equivale, basicamente, a 1,5% dos blocos que eu encontrei, tá? Esses STL shares, a gente tem que saber que são blocos obsoletos, tá? Eles levaram um certo atraso para serem validados e não foram recompensados por isso, né? Então, a gente tem que ter noção que isso aqui não rentabilizou, tranquilo? Não tive nenhum bloco inválido. O report hash rate, né? O poder de processamento que a minha máquina está fazendo neste exato momento, né? Foi de 284.9 Mhs por segundo. E o current hash rate, né? O que ela está fazendo aqui, efetivamente, neste exato momento, é 276.7 Mhs por segundo. E a média que ela fez nas últimas 12 horas e nas últimas 6 horas, aí também nós podemos estar vendo, né? Nas 12 horas, a média dela foi em média de 270.5 Mhs por segundo. E nas últimas 6 horas, a média foi 279.3 Mhs por segundo. A pool, pessoal, o que que eu tenho a falar da pool? Eu achei ela bem estável, tá? Eu fiz alguns testes de ping nela e o ping chegou a dar 200, mas logo baixou ele para 100, 80, né? Isso quer dizer o quê? Que provavelmente a minha internet estava com certa estabilidade, né? Ou a própria pool aí poderia estar com uma estabilidade. Mas no momento ela está se mostrando aí muito estável, muito boa, tá? Não tenho ainda uma comparação perfeita dela aí com outras pools aí, como a Ethermine, né? Binance, F2 Pool, enfim, não tem como comparar 100%, né? Até porque é apenas 24 horas que eu estou utilizando ela, tá? Então eu estou utilizando duas rigs de mineração aqui, ó, meu Monstro 1 e Monstro 2. Esse é o poder de processamento deles, né? E aqui está o poder de processamento efetivo. E basicamente aqui está, né? Quantos blocos válidos que ele acharam e quantos blocos obsoletos aí que foram encontrados, né? Acabou caindo por terra e não rentabilizou, beleza? Então é isso, pessoal. Para quem queria saber aí, né? Em 24 horas este meu poder de processamento conseguiu me retornar basicamente 0,01, 2471 ETH. Eu, particularmente, achei normal, né? Visto a tendência que está no mercado no momento, né? Ele não está nem em alta e nem está em baixa. Ele está, digamos, ali na meiuca, né? Está na média. E o pessoal pediu também para fazer um vídeo sobre a mudança do payout mínimo. Eu vou fazer, né? Vou fazer também para auxiliar aí quem não conseguiu. E basicamente é isso. Espero que ajude aí vocês tenham mais ou menos uma noção de como que foi a mineração nessas 24 horas pela FlexPool. Eu vou testar um pouquinho mais ela ainda, tá? Eu vou deixar a minerando pelo menos a semana inteira aí quando fechar exatamente 7 dias, né? Eu vou fazer novamente um vídeo aí para nós vermos aí como é que foi o andamento e o retorno nessa semana. Beleza? Então tá. E aí